Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vinglory! Inscrito Vinglorioso, dá like antes do vídeo, carrega aí, então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha! Hoje trago para vocês mais um Vinglory News com uma notícia surpreendente, para quem me acompanha na nossa página no Facebook e Twitter já sabia que teríamos um novo herói em Halcyon Fold, mas eu estava aguardando ter mais informações sobre esse herói para poder anunciar oficialmente aqui no canal para vocês e hoje o Vinglory disponibilizou essa arte maravilhosa desse novo herói e também mostrou como ele é em jogo e suas habilidades. Antes de tudo, deixa eu mostrar esse trailer rapidão que eu mostrei na nossa página no Facebook e Twitter. Para quem ainda não acompanha essas duas redes sociais, é só correr aqui na descrição desse vídeo. Tem dois links, um para a nossa página no Facebook e Twitter, corre lá e curte para você não perder nenhuma novidade. Esse foi o trailer que o Vinglory divulgou há mais ou menos dois ou três dias. Esse trailer deixou muita gente animada e eu também porque eu estava aguardando um herói assim há muito tempo, um monstro aí da Jungle e estou muito feliz com esse lançamento. Esse herói será um monstro lutador resistente, ele será corpo a corpo. O seu bônus heróico se chama Armadura Viva. Esse herói tem uma defesa maior, graças a sua couraça reforçada. Esse bônus heróico irá trabalhar com pilhas. A sua habilidade A se chama Mal-humorado. Com essa habilidade ele irá atacar o local selecionado, provocando dano de vrido e retardando os inimigos na área, quando alcançar o destino. Com a sua segunda habilidade ele irá saltar até o alvo. Sua ultimate se chama Recheado. Ele irá investir para a frente, agarrar o primeiro inimigo no seu caminho e o devorar. Eu falei de forma bem resumida sobre as suas habilidades e seu bônus heróico. Mas relaxa, fica tranquilo que eu farei um Hero Spite Light desse herói e irei explicar todos os detalhes sobre cada uma das suas habilidades. Então já desce aqui embaixo, deixa seu joinha, comente o que você achou desse herói. Vamos bater recorde de like. Pô, é um novo herói e eu estou pensando seriamente em trazer um sorteio desse herói assim que ele for lançado. Então recomendo aí que nas primeiras 24, 48 horas do lançamento desse herói, vocês não comprem. Corre aqui no canal que eu irei fazer um sorteio desse herói para vocês, beleza? Então já mostra seu apoio aqui no canal, metralha o botão do like aí. Vamos tentar bater recorde em todos os futuros vídeos. A partir de agora vamos trabalhar em nível frenético porque a coisa agora está ficando boa, moleque. Não se esqueça de descer aqui embaixo nos comentários e falar o que você achou sobre esse herói e suas habilidades. Então é isso, jovens vim gloriosos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Forward. Tchau! Tchau!